Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou atualizando aqui uma dica bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você encontra aquelas publicações antigas aí que você visualizou na sua timeline. Às vezes você passa aí a semana vendo aí algumas publicações no seu Facebook, vai passando, vai visualizando e depois você quer relembrar aí alguma publicação, você quer encontrar alguma publicação antiga, alguma publicação passada que você não salvou, não curtiu e não ficou aí em nenhum histórico do seu Facebook. Eu vou mostrar aqui para vocês onde é que você vai achar esse histórico aí de publicações visualizadas durante a sua semana. É bem simples e bem fácil e isso vai quebrar maior galho para você que quer reencontrar alguma publicação antiga. Para você acessar essa opção é bem simples, você vai usar essa lupinha aqui de pesquisa. Aqui nessa lupinha você vai clicar aqui e você vai digitar esse seguinte termo, publicações que eu vi hoje. Só que tem um detalhe pessoal, essa opção ela é um pouco bugada ainda e às vezes acaba aparecendo algumas publicações ali no meio que você não visualizou. Então eu acredito que isso ainda é um bug, algum erro aí do aplicativo. Então você escreve aí e pesquisa publicações que eu vi hoje, vou pesquisar aqui e aqui vai aparecer essa abinha. Tudo, vídeos, publicações, pessoas. Aqui é um conteúdo meio aleatório e para você acessar as publicações que você viu aí durante a semana, você vai clicar aqui em publicações. Quando você clica aí em publicações é só você ir passando aí, é só você rolando a telinha aí para baixo. E olha só, vai aparecer várias publicações aqui que você visualizou durante a sua semana. É só você ir rolando aí a telinha para baixo que aí vai aparecendo aí as publicações. Você vai rolando aí a telinha até achar a publicação que você quer. Bem simples e bem fácil, pessoal. Essa opção você só vai achar nessa lupinha mesmo aqui no seu Facebook. Só tem nela. Então não adianta você ir em configurações ou outros locais porque você só vai achar nessa lupinha. É só você clicar aí na lupinha do seu Facebook e digitar esse termo aí, publicações que eu vi hoje. Depois que você pesquisar, você vai vir e clicar aqui em publicações. E prontinho, vai aparecer aí todas as publicações que você viu aí durante a semana. Bem simples e bem fácil. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, não se esquece. já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like. Seu like é muito importante aqui no canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.